Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade de você Lembra quando eu te ligava, mandava mensagem E te convidava pra fazer uma viagem Só que eu não tinha nada, só tinha coragem E a gente se encontrava e namorava na laje Eu te contava o que eu penso, minha neurose comando Eu tinha no peito um coração vagabundo Eu te pegava de jeito Te causava um efeito até seu olho virar Um dia desses eu te levo pra jantar Só te libero no outro dia de manhã Minha vivência de rua te faz pirar Desde o Orkut eu sou seu fã Você é tão insuportável Insuportavelmente imprevisível Incrivelmente incrível, improvável, impossível Inevitavelmente indefinível, incontrolavelmente resistível Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade de você Falou! Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade de você O que acontece é que hoje pouca gente presta Então ficar sozinho é tudo que nos resta Eu vou me jogar, me bebedar pelas festas Postar no Instagram tudo que você detesta Aqui em 2016, meu, cê viu, não sou só eu É geral, já é natural, o mundo se perdeu Ninguém se apega, só se pega, todo mundo louco Aqui saudade que eu sinto de noventa e pouco Bota o seu muletom rasgado e vem correndo pra cá Sei que o mundo tá complicado, então vamos descomplicar Vamos lá mostrar pra esse povo qual o jeito certo de amar Minha mão grudada na sua e não grudada no celular Sei que é difícil de acreditar, sei que ninguém mais dá valor Mas a gente é de um tempo onde ainda era certo se entregar por amor Peço mais amor, mais amor, por favor Ai que saudade de você debaixo do meu cobertor Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade de você Faz parte sentir saudade de você Pra já entrar Faz parte sentir saudade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto